Porque o silêncio de Deus, ele também provoca a sua fé. A ausência de Deus provoca a sua fé. Porque quanto mais você vê, menos fé você precisa. Quanto menos você vê, significa que mais você vive de fé. Então, as pessoas que não escutam Deus, eu diria, continuem, continuem. Posso... Só antes disso, eu queria agradecer demais, porque eu tenho sentido esse silêncio e isso tem me incomodado. Silêncio, Vilela, é Deus falando com você. O silêncio é deserto. O silêncio é Deus querendo... Falar coisas que você não está preparado para ouvir no barulho. Então, muitas vezes, Deus vai te trazer para o deserto. Fazer você silenciar. E veja, Vilela, muitas vezes é que você não está pronto para ouvir. Enquanto você não sair da agitação, enquanto você não sair do barulho, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Um grande exemplo disso é Elias. Elias teve um momento muito crítico na sua vida, pediu até para tirar a sua própria vida. Teve um momento que Elias pediu para tirar a sua própria vida. E ele queria desistir de tudo. E Deus levou ele para o deserto. E no deserto, aí um anjo tocou ele e falou, olha, levanta e come. Elias estava todo desanimado. E Deus falou com Elias não no fogo, não no barulho, mas Deus falou com Elias através de uma brisa. Através do silêncio. Então, Vilela, se Deus está fazendo silêncio com você, é porque ele está provando sua fé. Se Deus está fazendo silêncio com você, é porque ele quer falar algo que você ainda não está pronto para ouvir. Você vai precisar se achegar mais a ele. E ele está te provando, ele está te provocando para que você entenda o que ele quer para você.